Tudo começou quando os moradores da rua Mário Curica, no centro da cidade de Breves, se revoltaram após funcionários da companhia de energia Celpa realizarem um serviço na área que, segundo a população, foi feito de forma abusiva. Segundo informações dos agentes da companhia, o morador estava com uma ligação clandestina, também conhecida como Gato, em sua residência, e já teria sido notificado há alguns dias. Ele estava em regularidade, aí nós constatamos, fizemos a remontão da irregularidade dele, ele veio bravo de lá de dentro e começou a quebrar o carro. Qual é a casa? Casa amarela. Casa amarela. Foi ele que quebrou o carro? Foi, estou lá na unidade de consumidor. Vocês já acionaram a polícia? Já foi acionado. Já? Só com a agente. Mas qual era o problema aí? Era ligação alternativa, Gato? Estava com o famoso Gato, né? O procedimento que foi feito com ele foi correto? O procedimento padrão, a gente bate, chama uma pessoa, aí apareceu uma senhora lá, falou que estava na irregularidade. A gente ia precisar fazer a remoção da irregularidade dessa unidade normalizada. Aí ela só entrou, uns dois minutos depois o cara veio de lá, olha, o cara veio de lá e começou a ter broncação. Após a notificação, o procedimento indicado nesse tipo de situação é o corte da energia elétrica, que chegou a ser feito na casa. Porém, os funcionários acabaram sendo intimidados com pedras e gritos de alguns moradores. Os funcionários tiveram que sair para o outro lado da rua. Um carro da companhia chegou a ser apedrejado e teve vários vidros quebrados. Com tumulto, os agentes acionaram a polícia que levou alguns envolvidos para a delegacia. O caso é investigado pela Polícia Civil de Breves. Durante a semana passada, a comunidade saiu em uma caminhada pelas ruas da cidade em protesto contra a companhia de energia. Por nota, a Celpa afirmou que repudia qualquer ato de violência e reforça que sempre está disposta a dialogar com os clientes para explicar os procedimentos da empresa e que a distribuidora está acompanhando junto à polícia as investigações sobre o caso. Ao contrário das ruas da companhia de tróxia de tróxia de inimigos, o caso é o caso é que chegou a ser em uma caminhada pelas ruas da companhia de tróxia 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 de tróxia. É, está bom. Obrigado.